Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames, galera! No vídeo de hoje, voltamos com The Witcher 3, né, aqui no canal. Tô muito feliz, vocês estão curtindo bastante o conteúdo, têm me dado esse feedback positivo e isso tem impulsionado, né, a gente a continuar gravando. Obrigado! Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como conseguir mais uma espada de prata, tá? De nome Gasheft, tá? Eu acho que é assim que fala, Gasheft. É uma espada bem legal, bacana pra você que tá começando aí a DLC Blood & Wine, já sair retalhando, beleza? Mas antes, já detalha também o botão do like, cara. Fortaleça o nosso trabalho, faça com que esse algoritmo doido do YouTube impulsione um pouquinho o que a gente faz aqui com tanto carinho, beleza? Então vai lá e dá essa força. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva hoje, seja um membro ativo na nossa comunidade que cresce cada dia mais. Obrigado, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Aqui nós já estamos no mapa de Odukatsu, de Tussan, né? E fica bem exatamente aqui, ó. Tá vendo aí? Nesse marcador, pessoal, aqui existe uma caverna e é lá que nós vamos pilhar a nossa nova espada de prata, beleza? Beleza? Vem com o Liu, bora! Vamos lá, Carpiado! E vamos que vamos! Vamos lá, Carpiado! Tá um pouquinho longe, eu poderia ter começado o vídeo um pouquinho mais próximo da localização, mas perdoem o Liu, é gostoso, a gente conversa um pouquinho, dá uma passeada, faz um gameplayzinho bacana, né? Vambora, vambora! Galera, eu garanto pra vocês, se você ainda não tá jogando a DLC, Blood and Wine, né? E tem, pô, Calil, você traz bastante coisa da DLC e tal, como eu falei, cara, os melhores itens estão lá. Mas, né, você pode fazer um save separado, só pra conhecer a DLC, jogar ali, né, algumas quests, pegar as espadas mais legais, os trajes. Vale a pena, é legal, cara, é legal, é legal pra caramba. Então, vamos lá. Tá ali, ó. Vocês viram ali, com o Viu de Monstro? Já vamos acabar com esses lobos aqui, já? Lobo peça, né, galera? Mas eu acho que o pior não é nem os lobos, cara, são os cachorros. Ó a minha vida indo pro saco, ó. Ó, a minha armadura e a minha espada já foi. Caramba, cara. Beleza, ok. Vou ser obrigado, né, a dar uma meditada rapidinho aqui. Beleza. Vamos lá. É aqui mesmo, pessoal. Mais lobo. Já era. Mais lobo. Caramba. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Vambora. Caramba. Uou! Caraca, velho. Um lobisomem. Do nada, assim. Que delícia, né, meu? Tá bom. Tá bom. Tá bom nada. Caraca, velho. Olha a minha vida. Nossa, cara. Lugar errado na hora errada, Calilzão. Meu Deus. Sai. Aí. Uou. Ah, deixa eu ver se eu tenho Deixa eu ver, deixa eu ver Você Isso, beleza Ok Tinta de armadura vermelha Legal, fórmula, ótimo Isso aqui Olha aí, pessoal Diagrama da Gas Shaft Essa é a nossa nova espada de prata Beleza? Vamos pegar aqui, de boa Show, vamos dar uma lida Já era, tá aí Então agora, o que a gente precisa fazer? Precisamos ir até o ferreiro, né? E poder colocar em prática aí A nossa belezinha nova Vambora Beleza, pessoal Agora nós já estamos aqui na cidade de Tucson mesmo, né? E vocês sabem que aqui a gente tem um ferreiro zika Zika da bexiga E ele vai poder forjar pra gente, né? Essa nova espada Caso vocês não saibam Eu sempre mostro o lugar, né? A localização dele nos nossos vídeos Mas, ó, é aqui Beleza? Ó Fechou? Grão-mestre Ferreiro O que está oferecendo? Tá, aqui na criação de itens Vamos lá, 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 vamos lá Espada de prata Cadê, 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 cadê? Isso aqui Gas shaft, olha só, pessoal Cara Uma espadona, tá ligado? Lembrando sempre que os itens, né? Você pode estar adquirindo aqui no No próprio ferreiro, tá ligado? Caso você tenha moedas pra isso, né? Beleza, com todos os itens já comprados e preparados, né? Só pedir a forja, galera Então, vamos lá Tá aí Temos agora a nossa espada nova, né? De prata de nome Gas shaft Vamos dar uma olhada nela Tá aí, caras A gas shaft Espada de prata Eu não tenho acesso a ela Porque ela é de nível 45 Nesse save eu tô de nível 41, né? Mas vejam só Ela é uma espada de prata Que vai nos conceder De 508 a 620 de dano Mais 30% de intensidade do sinal hard Mais 100% de bônus de acerto crítico Mais 15% de chance de acerto crítico E também de chance de envenenar Mais 15% de experiência adicional contra monstros É uma espada relíquia De nível 45 Que possui também 3 slots Pra melhoria Tá, pessoal? Então, ó Vejam aí a danada de perto, tá ligado? Bonita, velho Na moral Gostei Olha só Bacana, né? Gostei pra caramba Bom, tá aí Se você já tem nível pra ela Tá, cara? E tá jogando, né? A DLC Corre atrás, velho Vai lá Não custa nada É aquela coisa, né? Eu sou colecionador no game Então eu busco Tudo quanto é tipo de armadura De espada E tô aproveitando E já trazendo pra vocês também Então se interessar Bora lá Tá bom? Galera Se por algum motivo assim Estrondoso Absurdo Tu ainda não deixou o teu like Vai lá, meu Ajuda o Lil Por favor E não se esqueça também De me seguir nas redes sociais Principalmente No Twitter Onde eu sou mais ativo Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau